A Fátima, já lhe passaram pela mão? Qualquer dia tem que escrever as memórias. Porque eu quando leio o seu Facebook... É um bocadinho das memórias. São um bocadinho de memórias. Eu acho que aquilo cronologicamente deve ser bonito para quem gosta de ver, sinceramente. Mas tu lees aquilo? Eu leio. É engraçado que eu leio sempre que as pessoas vão ler. E as fotografias são demais. O meu encanto pela Fátima vem até muito mais pelo Facebook do que pela televisão. Ou seja, o Facebook humanizou. Fácil de entender, espero ser bem interpretado. Sim, porque aquilo era um boneco. Exatamente. O Brasil em Contras, ele tinha que fazer aquele boneco. Porque a Fátima é rígida e manda calar. Sim, mas ali conhecemos a menina vestida de minhota. A menina que escrotanhou o cabelo. Sim, sim. Isso é muito... Tu sabes disso. Por que nós sabemos coisas? Os velhos todos devem... Há ali uma certa poesia. Muita poesia, muito bem escrita. E que foi muito o meu crescimento, foi muito assim. E a despedida dos meus pais também foi muito assim. Uma certa poesia da vida. Essa história de amor tão grande dos vossos pais. Isso, isso, isso. História de amor tão bonita. Morreram os dois em 15 dias. Em 15 dias. Ele disse que não quer ficar cá e foi-se embora. Ele desistiu mesmo. Desistiu de viver. Os rins paralisaram-lhe. Depois foi o tempo de fazer o processo. E quando ele... Quando os rins paralisam, vocês estavam em calmo processo. Sim. O que é preciso fazer para morrer? Quando ele lhe diz isso, Fátima, soube que era verdade? Sabia, sabia, sabia. Soube que ia mesmo não ser assim? Sabia. Há um momento genial. Que é genial. Enfim, muito, muito... As pessoas que acompanharam isto, isto estão a ouvir, sabem que é verdade. A minha mãe, a determinada altura, dentro do processo do Parkinson, a Nina foi operada a uma questão... Também era um tumor intestinal no IPO do Porto. E que, no fundo, quando chegou depois, quando foi ter com ele os cuidados continuados onde eles estavam, a minha mãe ia de maca, levada pelos bombeiros, não estava, enfim, muito convolescente, completamente convolescente. E quando chegou ao pé, ele entrou no quarto e ele, que não conseguia andar praticamente, mas agarrado pelas pessoas, chegou-se ao pé dela e só dizia, não é impunemente, não é impunemente, não é impunemente. E eu não percebia o que ele dizia, mas depois de lá percebi o impunimento. Portanto, é que eram 60 anos quase juntos e ela olhou-a com o tal meio sorriso, que é muito meu também, e disse-lhe, Luís, eu já não sou a mesma. Ele disse, para mim és sempre a mesma e és a minha primeira família. Antes deles estás tu, deles que era eu e o meu irmão. Antes deles... E isso é um grande exemplo de vida, não é? De amor, de entrega um ao outro. Os meus pais viveram assim e, portanto, era natural que eles tivessem ido embora 15 dias depois. Ai, que bonito. É uma hora de amor linda, não é? É. Sim, e testemunhar isso, que privilégio também, não é? Sim, mas sabes que a gente testemunha e acha sempre que podia ter feito mais e ficamos... É muito difícil libertar-nos disso porque a morte dos pais é uma coisa muito marcante e achamos sempre que, sobretudo eu que estava à distância, não é? Parece que estamos preparados mesmo que eles estejam preparados. Os pais não têm idade, podem ter 120 anos, não há idade para os pais. Penso que nós acabamos por aceitar. É muito mais difícil a morte de um filho com certeza, mas felizmente não sei o que é. Com 15 dias de diferença é muito tempo, é muito pouquinho tempo. É, mas é um sentimento de orfandade profundo. Claro. Há tempo para fazer um luto? Faz-se um luto ou preferimos não fazê-lo? Não, tem que se fazer o luto. O luto tem regras. Tem regras. Os psiquiatras sabem disso. Tem passos. Tem passos, tem regras, é para se fazer. Passa por seres maluquinho e ir para o cemitério todos os dias e não sabes que vais lá fazer umas bais, ou vais levar flores, ou vais isto, ou vais aquilo, até que por falares, por chamares... Sonha com eles, fazes-me? Não consigo, não. Isso não me tem acontecido, não. E da voz ainda se lembra? Ah, claro, lembro-me tudo. Diz-lhes quem fomos, por isso eu faço esse exercício. É um exercício. Todos os dias, quando escreve, é uma homenagem que está a fazer a eles? Sim, sim. É uma homenagem aos pais que viveram em função dos filhos e de uma vida, enfim, que foi esforçada, sobretudo. Olha a coisa tão bonita. Uma vida de classe média. Olha, a televisão moderna, vamos levantar. Olha, levanta. Diz-lhes quem fomos, só lhe podemos agradecer por nos ter dito quem é. Muito obrigada. Que bom que foi recebê-la. E para mim, eu comecei por dizer-lhe, vou desesperir-se a rencontra e é isto mesmo. Não vieram de um minho, mas vieram de um sítio bonito. Muito obrigado. Uma flor fica sempre bem. Fica sempre bem. Eu fico muito grata por este convite, por vir aqui conversar convosco. Queria dizer aos espectadores que estão lá em casa que isto é o mais difícil é fazer televisão todos os dias, levantarem-se, pintarem a cara de manhã. É muito complicado. Eu também já fiz assim nos telejornais, nos programas, nos Bom Dias de Portugal e não sei o quê. Comecei a minha carreira assim. Porque a vida são estas etapas. E vocês vão longe, os dois. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Pátio. Obrigada, Maria. Muito obrigada. Obrigada.